Fala galera sem noção, sejam bem vindos a mais um dia de vídeo no canal E vocês pediram tanto que hoje nós estaremos fazendo o Pergunta Sem Noção Parte 2 Pois é galera, pra quem não tem o meu Facebook, eu fiz mais uma publicação lá pra vocês fazerem suas perguntas sem noção E dessa vez vocês pegaram pesado comigo hein, vocês estão de sacanagem mano, você tá louco cachorreira Mas pois é, galera antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês primeiro deixar um like nesse vídeo Quem não for inscrito se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para vocês receberem qualquer tipo de novidade Beleza? Mas, então, bora pro vídeo, mas antes, roda a vinheta aí! Pois é galera, chegamos aqui com algumas perguntas muito sem noção, aqui perguntas muito loucas Eu adorei, fico muito feliz que vocês estejam participando, é, juntando, tá ligado? Vocês estão junto comigo, fechando aqui no canal, tá ligado? Pra deixar a parada muito mais contente e muito mais privilegiada Eu só tenho a agradecer vocês, muito obrigado Thank you very much Pois é, então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta A primeira pergunta foi da Ana Silva A primeira pergunta dela Quero participar dos vídeos, mas não moro aí Eu acho que isso não foi uma pergunta não Pois é Aninho, um salve, maninho Te amo pra caralho Mas tá, vamos para a próxima pergunta Que? Foi isso Próxima pergunta é Leonardo Alves Ele mandou Bora dançar no mercado de novo? Mano! 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 Com certeza, cara Com certeza nós vai dançar de novo Nós tem que dançar mais uma vez nesse mercado, cara Nós vai tocar o terror Nós tem que fazer isso Nós vai bagunçar a bagaça toda, cara Então, nós tem que dançar Galera, pra quem não viu o último vídeo referente à dancinha no supermercado Eu vou estar deixando o link na descrição, valeu? Pra vocês estarem dando uma olhada no mico que foi Mas vamos fazer esse vídeo de novo, meu caro Com certeza E vamos para a próxima pergunta Que é do Andrius Gonçalves Ele mandou Pedroca, bora fazer um vídeo de cachaça Nossa, mano Você é cachaceiro, hein? Caraca, você bebe pra caramba, hein? Puta que parelho Mano! Isso é demais Marcoia! Quem aqui não gosta de desafio? Quem aqui não gosta dessas horas? Quem aqui não gosta de tocar o terror? Vamos, meu irmão! Vamos, cara! É o que eu acabei! Pô! Pois é Mas é isso aí Com certeza, mano Vamos fazer um vídeo zaço de cachaça Se eu ficar bêbado com o pé não é em mim Muito obrigado Pois é Mas tá Vamos para o próximo vídeo Opa! Vamos para a próxima pergunta Eu tô até ficando bêbado já de pensar em cachaça Para você ter noção Vamos lá Essa pergunta É do Raimundo Matos A pergunta do Raimundo foi Já foi confundido com mulher Por causa do tamanho da sua raba? Isso é uma sacanagem, tá? Isso é uma puta de uma sacanagem, cara Você fazer uma palhaçada dessa comigo Eu não tenho uma raba de mulher, não Eu tenho uma raba de mulher? Calma aí Calma aí, então Pronto Eu botei aqui uma roupa aqui Para você prestar atenção Para ver se eu tenho bunda de mulher Eu não tenho bunda de mulher, não, porra! Tá de sacanagem com a minha cara? Ô, tio, eu tenho bunda de mulher, por acaso? É... É, bunda de mulher nova Puta que pano Merda Olha aqui Eu vou mandar aqui, aqui, ó Aqui, aqui, ó Essa porra parece bunda de mulher Olha pra essa porra aqui Parece bunda de mulher? Tá de sacanagem? Se vocês falarem que essa porra parece bunda de mulher, mano Eu vou atrás de todo mundo, meu irmão Porque esse bagulho é errado, valeu? Isso é a bula que vocês fazem comigo Só porque eu sou um gordinho E tem uma bunda avantajada Isso não é desculpa, não, mano Não é desculpa pra vocês falarem isso comigo, não Pô, eu respeito, cara Tá maluco? Gordinho? Mas tudo bem Pariu Gordinho Merda, tio, cala a boca, não atrapalha, né? Pô, calma aí, né? Fala um negócio desse comigo Até que a namorada falou que você tem uma... Tem uma bunda... Fofinha O cara não fica do meu lado, não Pois é, né, pessoal? Como vocês perceberam, eu sou uma pessoa completamente sensível Quando você fala do meu peso Aí você fala de uma região do meu corpo Da qual é avantajada Fica complicado também, né? Mas vamos continuar com as perguntas sem noção E temos aqui a última pergunta do nosso amigo Eric Batista Já pagou o mico, doidão? Se já, conte Nossa, cara, eu acho que eu já paguei bastante mico Mas eu acho que o pior mico Eu acho que o pior, o mais complicado da minha vida Foi quando eu era mais novo, tá ligado? E que aí a gente tava andando de bicicleta Tava eu e um amigo andando de bicicleta Aí nós fomos pra parte lá da rua principal Aí tinha uma... Tem um ponto que a gente pode ir tranquilo Nessa temporada aí, o que que a gente fez? Nós fomos Fomos de boa, suavezão, caminhando e cantando, seguindo a canção Velho, eu dei... Deu uma louca em mim Eu falei assim Ah, quer saber? Vou ficar empinando E vou empinar, vou empinar, vou empinar, vou empinar, vou empinar Sendo que quando eu tentei empinar pela última vez O que aconteceu? Eu empinei a roda da minha bicicleta dianteira, soltou Isso, mano A roda da frente soltou O que aconteceu? Deu merda O que aconteceu, mano? Cai de cara, velho Parecia até aqueles desenhos, mano Quando tá tampando na porrada com alguém Mano, cai... Aí, mano, chocou, bateu... Deu impacto Tá ligado? Boy, caramba Eu olhei assim Eu falei, pronto, eu tô machucado Meu amigo, que era um grande estatístico e bom de pano pra caraca Ao invés dele me ajudar Não, 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 não Ele deu a volta Foi lá pra nossa rua Pra contar pra todo mundo que eu caí Aí voltou eu de bicicleta Com a bicicleta de um lado E a roda de outro Indo, né? Cara, é impressionante que eu acho que eu não tava chorando Mas aí eu fui De boa, eu só avisão Roda de um lado, bicicleta de outro Quando eu cheguei na esquina da minha casa Todo um dia tava rindo pra caramba Eu olhei e pensei Filha da puta Pois é Foi isso que aconteceu Que bosta Que lástima Que ódio Mas tudo bem Segue o baile Tamo lá Galera, se vocês gostaram desse Perguntas Sem Noção 2 Vai dar um like aí Tá ligado? Vamos botar uma meta aí De 40 likes Se chegar a 40 likes Eu faço um parte 3 Explícito Tá ligado? Monstruoso Muito sexy Pois é Aí É isso aí também, galera A galera que gostou do vídeo Deixa aquele like Novamente informando Quem não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação E tamo junto, galera É nóis E até o próximo vídeo Fui que fui É nóis